Música Maria pura e concebida, imaculada sem pecado, Maria pura e concebida, imaculada sem pecado, E aqui é a sua serra, eu vou ter a vossa vontade, E aqui é a sua serra, eu vou ter a sua vontade, O Espírito Santo veio em maria, aí o vento com besteira, O Espírito Santo veio em maria, aí o vento com besteira, O Espírito Santo veio em maria, aí o vento com besteira, E aqui é a sua serra, eu vou ter a sua serra, eu vou ter a sua serra, O Espírito Santo veio em maria, aí o vento com besteira, eu vou ter a sua serra, eu vou ter a sua serra, eu vou ter a sua serra, eu vou ter a minha mulher, aí o vento com certeza entende! Música